Eu entrei no grupo do curso e me surpreendi porque elas estavam fazendo desafios entre si para poder tomar coragem e aparecer nos vídeos. E eu me encho de orgulho por isso, porque é essa semente que eu plantei. É a semente de uma ajudar a outra, é sororidade, é de uma apoiar a outra e não uma enfiar a faca ou o lápis no olho da outra. Não, é uma pessoa colaborar com o crescimento da outra pessoa. Mesmo que sejam da mesma cidade, mesmo que sejam do mesmo bairro, há público para todos, há clientes para todos. Acredite, pode acreditar. Hoje só não vive de artesanato quem não sabe como fazer o correto. É, é triste, é verdade. Só não vive de artesanato quem não sabe fazer o correto. Só não tem renda extra quem ainda está perdido e não sabe como vender, que não sabe como fazer propaganda no mundo que agora é híbrido. Quer saber mais sobre esse assunto? Pois é, fica ligado que mais tarde você vai saber.